Fala galera da Pop Art Skins, aqui quem está falando é o Silas do Rio de Janeiro. Acabei de aplicar a skin muito maneira no meu console. Estou filmando para mostrar para vocês material de excelente qualidade. Muito bom mesmo, ficou top o meu console. Muito maneiro, material de altíssima qualidade, eu indico e recomendo. Muito bom, valeu galera aí pelo material e pela qualidade do serviço de vocês, do atendimento de vocês. Muito bom, Pop Art Skins, vocês estão de parabéns, show de bola.